Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui novamente a Casa JNACAL. Hoje temos aqui mais uma promoção de aniversário imperdível. Furadeira de impacto Makita M0801KB. Você que procura um excelente custo-benefício, não pode perder essa. Furadeira de impacto, mandril de meia polegada, super reforçada. Função de impacto e sem impacto, reversível e velocidade variável no gatilho. Rolamentada, é importante lembrar. E motor de 550 watts. Serve para diversos serviços em casa, profissionais, montagens, etc. E mais importante aqui também, acompanha essa maleta super bem acabada para você carregar e colocar o que precisa também. Beleza? Então é isso, não perca tempo. Promoção de aniversário JNACAL Furadeira de Impacto Makita M0801KB. Só aqui com a melhor condição do Brasil. JNACAL Furadeira de Impacto Makita M0801KB. Obrigado.